É pena, né? Eu podia bem votar no senhor e... Só pros trocadinhos? Se o senhor me der cinquenta, eu voto três vezes. Calma. No dia da eleição, fica de olho nele. Os três votos dele são meus. Não se preocupe. Nós precisa de um prefeito como o senhor. Homem honesto. Olha a cara dele. Olha a honestidade dele. Tem tanta honestidade quanto cabelo na cabeça. Bom dia, Marcelina. Dona, toda a Marcelina. Pois é, dona. O senhor está atrasado. Lembre-se que o senhor está estudando aqui por uma concessão especial de minha filha. Esta escola não é para marmanjos. Eu sei, dona Marcelina. E outra coisa, na sala de aula não se permite a presença de animais. Eu sei, mas eu só quero aprender a ler. Eu não estou falando de você. Eu estou falando desse animal. Desse animal. Esse é o Sarchicha. Ele não faz mais para ninguém. Depois da lição, eu vou vender ele no armazém. O bicho não entra na sala de aula. Então eu vou dar lição e o senhor segura ele para mim. O senhor está atrasado. Já sei. Encontrei a dona Marcelina. Ela me avisou. Desculpe, inocência. Dona inocência. Dona aqui dentro, mas lá fora você não trata eu assim, né? Isto aqui não é lá fora. É uma escola. E eu a professora. Vá sentar. Está certo, senhora. Atenção. Não quero mais interrupções. Vamos repetir e todos soletrem comigo. Não, senhor. Que palhaçada é essa aqui? Foi um bicho, dona Marcelina, que entrou aqui. Aqui nessa escola não entrou o bicho. Por isso é que tem que sair daqui, agora mesmo. Calma. Que horror! E a culpa é deste aqui. Eu sempre disse que marmanjo não dava certo no meio da garotada. Sai imediatamente daqui. O senhor vai ser expulso da escola. Mas, dona Marcelina, eu não tenho... Vai, vai. Depois eu falo com você. O bicho pulou e amém. Não posso sairia, mamãe, agora. hmãe! Ai! 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 Não, vai! Bom dia, Sr. Elias. Bom dia. Como é que vai, animoso? Você acha que eu vou ficar de ama seca da vaca? É, e nem ficava bem, não? O que é isso? Esse procurou pra mim. Não é pro senhor, mas se o senhor quiser trocar com um pouco de farinha, açúcar, feijão, qualquer coisa aí, nós troca. O que? Você daqui do meu armazém não leva mais nada, enquanto não pagar a sua dívida, ouviu? Quer vinte cruzeiros pelo vaporim? Só vinte? E assim mesmo é pra descontar na sua dívida. Não dá pra me levar nem dois sacos de arroz. O que? Dois sacos de arroz? Você vai levar uma pitadinha de sal. Quero ou não querem? Que bala. Então dá cá o bicho. Olha, eu vou lá dentro e vou alfichar. Que isso, Chico? Você já se esqueceu que você não pode beber? Eu não tô bebendo, tô só tomando cheiro. É, mas se não cheirar, você é capaz de querer beber. E quando você bebe, já sabe o que que acontece. Você vira uma fera. E eu não quero estragos aqui no meu armazém, hein? Ah, senhor Elio, você sabe que eu não quero nada com o arco. Pois sim. Quanto às, hein? Não gosto de gente piruando ao meu lado. Eu não tô piruando, senhor Honório. Eu tô vendo se arrumam uns trocadinhos aí. Ah, que fumaça. Não amola. Vai andando. É pena, né? Eu podia bem votar no senhor e... Só pros trocadinhos? Se o senhor me der cinquenta, eu voto três vezes. Toma. No dia da eleição, fica de olho nele. Os três votos dele são meus. Não se preocupe. Nós precisa de um prefeito como o senhor. Ó, meu neto. Ó, cara dele, né? Ó, a honestidade dele. Tem tanta honestidade quanto cabelo na cabeça. Elias, bebidas para todos. Muito obrigado. Meus caros correligionários. Jequitibá receberá amanhã a visita e terá honra de hospedar o doutor Jafércio Limoeiro, Presidente do Partido Oportunista. Muito obrigado. Vamos recebê-lo com entusiasmo. E sejam certos que dentro de muito pouco tempo, o doutor Limoeiro colocará Jequitibá nos mapas do Brasil. Então, o meu prezado adversário político e candidato a prefeito, Honório Honorato, acha que não deve brindar o doutor Jafércio Limoeiro, não é? Acho. Por quê? Porque isso é uma falta de respeito. E daí? E daí? É. O senhor está ofendendo o prefeito da cidade? O prefeito da cidade. Pois, fiquem todos sabendo que, sob quatro anos da minha administração, Jequitibá progrediu quarenta anos. O povo está comigo. O senhor quer uma prova? Quero. Aqui está, um representante típico do povo. Isso, estou de acordo. Chico Massa, diga com franqueza, com quem está o povo? Vamos, fale, esclareça, com quem está o povo? O povo está com o adversário da oposição, ou está comigo? Vocês compreendem, eu não tenho nada com isso. Dê a sua opinião, sinceras. É, sim, vamos, diga com quem está o povo, com o prefeito ou comigo? Eu acho que está com o, com o, com o senhor Honório, né? Deus, está comigo. Mas isso é uma sujeira. E o dinheiro que eu lhe emprestei? Ah, é, você emprestou também, né? E então? Não, vocês não entenderam o negócio. O povo está com o prefeito. Viu, está comigo. Isso é sujeira. Viu? Não vai machucar o Rafael, não, hein? Vamos, saca, mas eu fujo com o sujeira. Não vai machucar o Rafael, não vai machucar o Rafael, não vai machucar o Rafael. Não vai machucar o Rafael, não vai machucar o Rafael, não vai machucar o Rafael. Está aí, não vai machucar o Rafael, não vai machucar o Rafael. Olha só o burro, parece fazer o Estado da Maneuco. Olha só o burro, parece fazer o Estado da Maneuco. É isso. Não, 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 não! O que é isso? Chico, o que foi que aconteceu? O cara tá comendo. Vergonha, brigando, fazendo a voácia. Que nada, isso aí é briga de gente bem, olha lá, até o prefeito e o seu nóio. Pera aí que eu vou dar mais um soco na cara de uma. Chico, você bebeu, hein? Não, o negócio foi assim. E você comentou que não beberia mais, hein? Você sabe que quando você bebe, você fica outro. Mas olha aqui, eu tenho que... Vamos sair daqui, eu preciso falar com você. É de manhã, vou trabalhar.